A concretização de um sonho completa meio século. Brasília faz aniversário com a celebração de missa, o dobrar de sinos e uma festa musical na esplanada dos ministérios. Nossos repórteres revelam a vila que ficou esquecida debaixo das águas limpas do lago Paranoá. A comemoração de quem chega aos 50 junto com a terra natal. E longe dos gabinetes políticos e administrativos, os hábitos de quem dá vida à cidade planejada no papel. 21 de abril de 2010. O Jornal Nacional está começando agora. Boa noite. No aniversário de Brasília, é de lá que o William Bonner abre esta edição do Jornal Nacional. Boa noite, William. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos. A capital do Brasil completa hoje 50 anos com a participação do povo daqui. E com a cobertura dos nossos repórteres, como Júlio Mosquera, que fala ao vivo. Júlio. Boa noite, Bonner. Bomner, nós estamos na plataforma superior da rodoviária de Brasília, exatamente no ponto que divide a cidade ao meio. E daqui nós temos uma visão privilegiada da festa. Muita gente ainda chegando, mas já há, pelos cálculos da polícia militar, pelo menos 100 mil pessoas ocupando os gramados e as ruas da esplanada dos ministérios para acompanhar os shows que vão até de madrugada. E olha, Bonner, muito mais gente já passou por aqui ao longo do dia. 800 mil pessoas pelas contas da PM. E o que é melhor, a festa segue tranquila. A polícia não registrou casos de agressões, nem tumultos, nem brigas. Bonner. Assim que é bom. Daqui a pouco a gente volta ao vivo aqui de Brasília com todos os detalhes desse dia de festa e histórias surpreendentes da capital do Brasil. Vamos voltar agora à Brasília. William Bonner fala ao vivo de lá. Fátima, eu estou no alto da Biblioteca Nacional. Lá atrás a gente vê dois prédios da esplanada dos ministérios e também aqui desse lado parte do Congresso Nacional. Como a gente viu no início do Jornal Nacional, neste momento acontece um show musical com milhares de pessoas lá embaixo. Mas a repórter Delis Ortiz mostra que as comemorações desse aniversário começaram ontem à noite. No primeiro minuto deste 21 de abril, uma volta no tempo. Arquitetos da história projetados na silhueta do Museu da República. E como há 50 anos, a celebração começou com uma missa campal. A alvorada hoje foi um presente dos céus. Os beneditinos já entoavam salmos de gratidão. Às sete em ponto, os sinos das igrejas ressoaram. A cidade foi se despertando aos poucos. Gente disposta, vindo de longe, para redescobrir os postais das curvas famosas. Ou do símbolo nacional em plena Praça dos Três Poderes. Sujeita ao tempo e ao vento, a bandeira foi trocada por outra novinha em folha. E na esplanada dos ministérios, uma multidão para a grande festa. Eu cheguei aqui ainda na adolescência, né? Então eu não imaginava chegar a esse ponto. É a minha história, a minha vida. Luiz Felipe sabia bem de quem era a festa. 50 anos de Brasília. Você acha que essa cidade é velha ou é nova? Velha, eu acho. Por quê? Acho que tem 50 anos. Mas o pedreiro que viveu a história desde o primeiro tijolo, nem viu o tempo passar. 50 anos atrás eu estava aqui. O Juscelino que passou, que veio do aeroporto, passando aqui no carro aberto. Acenando para todo mundo, né? Festa sob o sol do cerrado é quente. Valia sombra de ministério, de árvore, guarda-sol e até espelho d'água para refrescar. A festa estava só começando. A Esquadrilha da Fumaça inaugurou a programação da tarde. Para todos os lados, música, gente, festa, vários palcos, várias bandas, gospel, sertanejo, regional, rock, popular. Afinal, a Cinquentona é Brasília, a capital de todos os brasileiros. E a novidade que seria um sonho, o milagre e o sonho da sereia. Do outro lado, bem do alto, a estátua do autor dessa façanha, sob o crepúsculo de mais um dia da realização de um sonho. A gente sabe que esse patrimônio da humanidade, que faz aniversário hoje, é resultado de uma decisão de Juscelino Kubitschek. Da genialidade de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, do trabalho monumental de Israel Pinheiro, o comandante das obras aqui no Planalto Central, meio século atrás. E numa cidade de tantos nomes históricos e tantas pessoas poderosas, uma celebridade abriu espaço na agenda, cheia de compromissos e festas, para receber os cumprimentos do Jornal Nacional. Só que para a gente mostrar como vai ser essa outra festa de Brasília, a gente teve que se afastar uns 36 quilômetros e vir para uma localidade chamada Recanto das Emas. A festa vai começar. Brasiliano Pereira da Silva, data de nascimento, 21 de abril de 1960. O parto foi em casa. Teve ajuda para ter o filho? Eu tive uma ajuda muito, de Deus primeiramente, e de minha companheira, que era vizinha minha, que foi meu parto. O nome do seu filho foi sugerido pelo presidente? Foi, Juscelino foi lá na minha casa, num barraco que eu tinha, e falou para mim que ele ia ser o padrinho e a Sarah dele, a mulher dele, a ser os padrinhos da criança. O afilhado do presidente, hoje é casado, tem quatro filhos. Do nascimento até a morte, final da vida, é orgulho de Brasília. Orgulho e história para contar. Aí meu pai falava assim, ó, ali é o Congresso Nacional, tá vendo lá? Porque esses dois Brasília, o Congresso Nacional, ele até brincava, ele falava assim, ó, tá vendo lá? Tem dois pratos, um prato virado para baixo e outro para cima. Um é prato do rico, outro é prato do pobre. E neste 21 de abril, a família de seu brasiliano está para ganhar mais um elo com a cidade aniversariante. Um sobrinho pode nascer a qualquer momento. Olha aí, tá vendo? Será que nasce? Olha aí, vai nascer aí, ó. Olha, Odília, que é a cunhada do seu brasiliano, conhecido também como seu Brasil, está em trabalho de parto desde as seis horas da tarde. É bem capaz de um bebê, Davi e Emanuel, nascer ainda hoje. Vivi até os quatro anos da minha vida em Brasília. Continuo indo todos os anos porque muitos parentes meus vivem lá. Nasci no Gama, no Hospital do Gama. Então, fico feliz por esses 50 anos de Brasília. Parabéns a todos os candangos que realmente possam fazer com que essa cidade seja sempre mais especial. A seguir, a Brasília que o Brasil não conhece. A vida das pessoas daqui, longe dos gabinetes. Eu tive a sorte de passar em Brasília minha infância e minha adolescência. Brasília é o povo que vive em Brasília, o povo que construiu Brasília. São as pessoas de bem, que pagam seus impostos e fazem tudo para aquela cidade crescer. Brasília, a gente tem muito o que comemorar. Parabéns. Zélia Duncan é um exemplo da lista enorme de artistas populares que tem Brasília, no DNA ou no coração. E a festa de aniversário precisava ser musical, até para ser justa com a cidade. Cristina Serra mostra ao vivo. Bom, Ner, hoje a esplanada dos ministérios é do povo, que tomou conta aqui do gramado para assistir a um show que é a cara de Brasília. Esse caldeirão cultural que é a cidade. É claro que tem muito rock, afinal Brasília é a capital nacional do rock. Mas tem também sertanejo, samba, choro, pagode. Enfim, é um show que mostra as influências de todo o Brasil na nossa capital. Quem está se apresentando neste momento é Oswaldo Montenegro, mas ainda tem muito mais. Milton Nascimento, Zélia Duncan, os Raimundos, Pleb e Rude. O show está só esquentando. Bonner!